Música Reuniões de comissões e sessões ordinárias serão retomadas esta semana na Assembleia Legislativa. A parxia da fala na infância, uma lei para conscientizar as pessoas sobre este distúrbio. Tem ainda previsão do tempo, informações sobre eleições e muito mais. Então, fique com a gente, porque o Primeira Hora já está começando. Olá, bom dia. Vamos falar logo de eleições para começar. Você sabia que existe uma lei de proteção de dados? E ainda, ela também impacta nas eleições? Então, confira aí a reportagem. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas, afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei tem, a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles, e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade. E ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no marco civil da internet, desde 2014. Também direitos previstos no Código Civil, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós, titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho de como a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria e é especialista em privacidade e proteção de dados. Priscila é bacharel em direito e especialista em direito digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no capte mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa. Que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Então, o dado, na verdade, é do indivíduo. Então, cabe a ele decidir se esse dado é ou não importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento. Porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando, a cada quatro anos ali, ou a cada dois anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber o WhatsApp, porque assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né? Porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas a comitiva dele. É pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. E o assunto ainda é eleições. Na semana passada, o Tiago da Luz das Redes Sociais falou sobre a participação dos jovens no processo político. A Francine de Souza, que também faz parte da equipe das mídias sociais aqui da casa, traz mais informações. Se liga aí. Nas eleições desse ano, mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos irão votar pela primeira vez. Um aumento de mais de 51% em quatro anos. Mas você sabe qual a idade mínima para se candidatar a deputado estadual? Para assumir este cargo, o candidato deve ter 21 anos no dia da posse, estar filiado a um partido, ser brasileiro e alfabetizado. Já para vereador, a idade mínima é de 18 anos. Mas quem quer começar a vida política ainda não tem essa idade. A Assembleia Legislativa conta com dois programas para incentivar os jovens na política, o Parlamento Jovem e a Câmara Merida. Para participar do programa, é só acessar a Escola da Leste. Então, bora participar da política? Gostou do conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Obrigada, Francine. Agora, um tema que talvez seja desconhecido para você. A praxia da fala na infância. Na reportagem, você vai saber o que é e que foi criada uma lei para conscientizar as pessoas sobre a importância deste distúrbio. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que institui o Dia Estadual de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância, que será comemorado anualmente no dia 14 de maio em todo o Estado. O objetivo da data alusiva é incentivar a conscientização da população sobre a condição que afeta, em média, duas a cada mil crianças no Brasil. E é significativamente mais comum em meninos. A apraxia de fala na infância, também conhecida como AF, é uma condição que altera o planejamento motor da fala. As crianças com essa condição têm dificuldade de planejamento de movimentos e reprodução de sons. Segundo especialistas, crianças com a condição podem apresentar comportamentos muito semelhantes a outros quadros clínicos. E, sendo assim, possível de ser confundidas com outras alterações de linguagem ou até mesmo com crianças que se enquadram no transtorno do espectro autista. Entre os sintomas da apraxia de fala na infância estão Demora para falar as primeiras palavras atividades como se alimentar e se vestir. Segundo a Associação Americana de Fala e Audição, quando a criança, a partir dos três anos de idade, não é diagnosticada corretamente por especialistas, ela pode sofrer impactos negativos nas esferas intelectual, social e emocional. Os tratamentos da apraxia da fala na infância requerem um investimento em atendimentos terapêuticos individuais, em que os progressos e resultados são obtidos a longo prazo. A seguir, a previsão do tempo, a agenda de atividades aqui na casa e ainda trabalho infantil é o assunto do programa Em Discussão de hoje à noite, aqui na TVA. Até já! De volta com o Primeira Hora desta segunda-feira e já trazendo a previsão do tempo. De acordo com a Ipagre-Cirã, temperatura mais baixa, instável e com chuva. No oeste, máxima de 21 graus, 23 na Serra. Já no sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, 17 graus. E no norte, 18 graus. E você aí, gosta de fazer atividade física? Olha essa oportunidade! A Universidade Federal de Santa Catarina está com 400 vagas abertas à comunidade. As vagas estão disponíveis neste segundo semestre. São 1.412 no total. Ao todo, 38 atividades foram divulgadas no edital da UFSC e que se dividem em 70 turmas. Do volume liberado, 639 são gratuitas e outras 773 com pagamento de taxa. O prazo para inscrição termina no dia 24 de setembro. Já as atividades iniciaram nesta semana e vão até dezembro. As inscrições podem ser online ou presencial. As áreas são de artes marciais, aquáticas, dança, yoga, musculação, ginástica e atividades esportivas para terceira idade, crianças e adolescentes e deficientes. Para alunos da UFSC, existem as opções de futebol, basquete e outras modalidades podem ser consultadas no edital. A gente vive hoje numa era muito digital, então a gente tem um comportamento sedentário em excesso na nossa sociedade e a gente já sabe que o simples fato de reduzir esse comportamento sedentário, de fazer alguma atividade física, já é bom. No entanto, a otimização dessa atividade física, participando de um programa estruturado, com supervisão de um profissional de educação física, é ainda melhor e mais seguro. Geralmente é algo que faz mais sentido para a vida das pessoas, se envolve com uma turma, faz vínculos com alunos, professores. Então isso ganha um sentido muito maior do que às vezes um objetivo de aptidão física ou de saúde específico. Falando ainda em Universidade Federal, atenção estudantes, se você pretende fazer o vestibular unificado UFSC e IFSC, deve fazer a inscrição a partir de hoje, mas antes deve ler com atenção o edital. Apenas uma vaga deve ser escolhida pelo candidato. São mais de 5 mil vagas, 4.542 para a UFSC e 964 para o IFSC. Mais informações você acompanha aí nesse site que está aí na sua tela. E esta semana as atividades serão retomadas aqui no Parlamento. Confira aí a agenda. As atividades parlamentares são retomadas na Assembleia Legislativa nesta semana. Na terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de setembro, está prevista a realização das reuniões das comissões permanentes da Casa com início às 9 da manhã. Nesses mesmos dias, ocorrem as sessões ordinárias a partir das 2 horas da tarde. Na quinta-feira, a sessão ordinária acontece pela manhã a partir das 9 horas. Também será realizada audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde durante reunião da respectiva comissão no dia 14 de setembro, às 9 da manhã. Os trabalhos são retomados após três semanas de paralisação em razão do período eleitoral. O calendário especial foi aprovado no início do ano e já previa essa interrupção, que é prática no Parlamento desde o início dos anos 2000. Durante o primeiro semestre, as sessões que ocorreriam no período da campanha eleitoral foram antecipadas nas terças e quartas-feiras, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, sem prejuízo aos trabalhos legislativos. As atividades voltam ao horário regimental após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. E por falar em atividades, uma delas é a realização de uma audiência pública pela Comissão de Saúde para tratar do relatório de prestação de contas da Secretaria Estadual. A Assembleia Legislativa promove na próxima quarta-feira uma audiência pública com a Secretaria de Estado da Saúde. A atividade da Comissão de Saúde do Legislativo está programada para as 9 horas da manhã, quando será apresentado o relatório de prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. A apresentação será feita pela Superintendente de Planejamento e Gestão da Pasta, Carmen Deuziovo. A prestação de contas está prevista na Constituição Estadual e será transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. E o que será que a Daniela Legas, da Agência L, preparou para a gente hoje? Vamos saber então. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, eu começo hoje falando sobre sustentabilidade, porque agora em setembro completa um ano de implantação do programa Alesc Sustentável. Este é uma iniciativa do Parlamento catarinense voltada para ações de preservação do meio ambiente. São práticas que o Parlamento catarinense adotou para garantir aí uma ação, para garantir uma atividade mais ecologicamente correta. Lá no nosso site, na Agência L, você encontra a reportagem completa falando quais são essas principais ações que a Assembleia Legislativa desenvolveu nesse período aí de um ano. Bom, mas eu vou adiantar aí algumas ações para você já ficar sabendo. Uma delas, por exemplo, é que a Assembleia Legislativa agora passou a armazenar a água da chuva para ser utilizada em algumas atividades aí que não precisa da utilização de água potável, como é o caso, por exemplo, da irrigação dos jardins e também da limpeza da sede aqui do Palácio Barriga Verde e também da unidade administrativa. Outra também, essa água também é utilizada, por exemplo, na descarga dos banheiros. Com isso aí, economizando água potável que pode ser utilizada, pode ter uma utilidade muito melhor. Também a Assembleia Legislativa passou a adotar um sistema eletrônico de informações, que aqui a gente conhece como SEI. Esse sistema informatizou todo o processo, todo esse procedimento, os processos administrativos da Assembleia Legislativa, que antes era utilizado, que antes a Assembleia utilizava papel para fazer todos esses processos administrativos e agora com esse sistema eletrônico é tudo feito pela internet, tudo feito eletronicamente. E isso, por exemplo, para se ter uma ideia, a Assembleia Legislativa já conseguiu economizar mais de 600 mil folhas de papel neste período de adoção do SEI. E também vou trazer um outro exemplo aqui para vocês saberem que a Assembleia Legislativa instalou no teto aqui do Palácio Barriga Verde placas solares, são mais de 600 placas solares e isso deve representar uma economia de cerca de 25% na conta de luz. Então aí a Assembleia Legislativa investindo em práticas sustentáveis para ajudar na preservação do meio ambiente. Mas lembrando que lá no nosso site você encontra a matéria completa falando sobre isso. Bom, outra matéria que você encontra também lá no site da Agência L é uma reportagem contando sobre os projetos de iniciativa popular. Muita gente não sabe, mas a sociedade civil organizada também pode apresentar projetos de lei que podem daí ser aprovadas, se seguir todo o trâmite e virar lei efetivamente. Muitas pessoas acham que as leis são propostas apenas por órgãos, pelos parlamentares ou por órgãos, mas não, também é possível esses projetos de iniciativa popular. É claro que tem alguns requisitos ali necessários. Por exemplo, essa proposta tem que ser assinada por pelo menos 1% do eleitorado catarinense espalhado em pelo menos 20 municípios. Então se tiver, cumprir todos esses requisitos, essa proposta pode ser apresentada aqui na Assembleia Legislativa e pode seguir todo o trâmite necessário. Lá nessa reportagem você encontra também exemplos de projetos de iniciativa popular que já foram apresentados. Um deles, por exemplo, foi apresentado em 2005, propondo a criação da defensoria pública aqui no Estado. Santa Catarina, na época, era o único Estado que não tinha ainda esse órgão tão importante para a defesa de pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado, por exemplo. Essa iniciativa foi importante para que hoje Santa Catarina seja um Estado que tenha a sua defensoria pública estadual. Então é isso, essas matérias e também outros assuntos aqui do Parlamento catarinense você encontra no nosso site. É o www.alesc.sc.gov.br. Por hoje é só. Com você, Cláudia. Obrigada, Dani. E antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite o programa Em Discussão vai falar sobre trabalho infantil. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, são cerca de 160 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo. Por isso, este debate é necessário. E na edição de hoje, o nosso tema de debate é o combate ao trabalho infantil em Santa Catarina. Você pode imaginar que esse é um assunto do século passado, um problema antigo. Mas, infelizmente, nós ainda temos registros por todo o Estado de casos envolvendo trabalhos de crianças e adolescentes. Nós ainda temos muito com o que nos preocupar com relação a essa questão do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? Infelizmente, ainda é um problema muito grande, não só no Estado de Santa Catarina, como no Brasil, como no mundo. Então, é algo que a gente precisa lutar diuturnamente para vencer esse grande problema da sociedade brasileira. É motivo de preocupação, mas eu tenho certeza que essa preocupação vai ser uma preocupação compartilhada e mais fácil de nós nos vermos livre dela. Para tratar desse tema, nós temos como convidadas no programa a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Ana Carolina Martinhago Balan, a auditora fiscal do trabalho Luciana Xavier Sanz de Carvalho e a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, aqui em Santa Catarina, Maria Beatriz da Silva Guberto. Você pode acompanhar a íntegra no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, Assembleia SC. Então, está aí, né, gente? Está feito o convite, um baita debate que vale a pena acompanhar sob o comando do Marcelo Espinosa. E a gente fica por aqui, se encontra amanhã e eu te espero às 8 horas ao vivo. Bom dia e até lá! E a gente fica por aqui, se encontra amanhã e eu te espero às 8 horas.